A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui, pô. Aqui agora, aqui agora, a mulher é encontrada. A múmia foi encontrada viva. Vai, vai, vai pela aí. Múmia viva, aqui em Camburi. E nós estamos aqui para ver. Olha, ela grita. Isso é uma coisa impressionante, gente. Vamos lá. Está aqui agora. E eles vão fazer... Agora, nesse momento, nós vamos fazer um churrasco de múmia. Eles vão rolar lá da pedra. A múmia ainda está viva. Que cheiro, hein, múmia? Queima, queima, queima. E vai quebrar tudo. Quando me diz que a puta é que eu sopa.